Gente, o Sasha deu um fecho na Camila. Sabe aquele negócio que a gente estava afim de falar para ela, mas a gente não consegue falar? Ele falou. O cara se expressa bem, né? Ele falou e disse com todas as letras. Vamos ver, aumenta o voluminho aí, o volumezinho, para você não perder, porque eu gostei muito das falas aí do Sasha, com a Camila em relação a machismo. Porque ela acusa ele de machismo, ela diz que o que ele fez com a Larissa, tocou nela de certa forma, porque ela lembrou de quando ela foi traída pelo calabreso. E aí, hashtag justiça por Larissa, acredite. E o Sasha resolveu responder aí sobre esses comentários da Camila. Vamos ver. Em relação a isso, em relação a Larissa, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Agora, só quem tem como saber disso sou eu, a Larissa e o público. Você, que não assistiu, que não viveu, você não tem como virar e me julgar e me colocar no mesmo bolo do que você viveu. A partir de uma plaquinha que você viu da Larissa no programa do Fire. Então, e aí me colocando num lugar de machismo. Mais uma vez. Toda vez me colocando nesse lugar de machismo. Mas você acha que você não é machista? Eu acho que eu sou machista estruturalmente, claro, eu sou. Mas assim, eu não sou intencionalmente machista e tento me desconstruir a todo momento. A vida inteira eu estou tentando me desconstruir. É óbvio, eu tenho 43 anos de idade, eu sou nascido no Brasil. Todo mundo aqui tem um quê de machismo? Até as mulheres também tem. A gente está se desconstruindo, a gente está aprendendo a cada dia. Então, é óbvio que eu posso ter falas machistas. E eu não quero ter. E se eu tiver, eu espero que alguém que goste de mim, fale pra mim, pra eu poder refletir e poder falar, cara, errei mesmo. Sácha, mas o que você adianta falar pra você? Adianta muita coisa, Sácha. Adianta nada, Sácha. Adianta, mas nem tudo eu tenho que concordar. E ele falou, não sei se vocês perceberam no início, eu estava aqui arrumando minha pulseira e estava só ouvindo. Ele falou, você não pode me julgar pelo que eu vivi, pelo que a Larissa viveu. Só quem pode julgar sou eu, a Larissa e quem assistiu. E de fato, gente, o que a gente assistiu? Ai, Mônica, você está passando pano para o Sácha. Não, gente, não estou. Não. O Sácha, em algum momento, ele disse que queria ficar com a Larissa? Não. O Sácha falou para a Larissa, Larissa, você é o amor da minha vida e eu te devo lealdade até o fim? Não. Larissa, você quer namorar comigo? Não. Larissa, você quer ficar comigo? Não. Gente, ele não prometeu nada disso para a Larissa. Ela criou na cabeça dela, eu acho que ela pensou que isso iria crescer lá dentro, entre o relacionamento deles ia crescer lá dentro, enfim, e ela estava muito chateada com as falas do Sácha nas costas dela, que ele falou, olha, eu acho que ela não está legal lá fora, eu acho que ela está queimada lá fora, não quero me relacionar com ela, estou tentando ser educado. Todas essas imagens, essas falas do Sácha foram passadas lá no Rodrigo Faro, na Fazenda da Última Chance, que é aquela dinâmica que tem todo domingo, onde o eliminado de quinta-feira participa dessa dinâmica e recebe em primeira mão coisas, informações que ele não teve enquanto estava confinado. Então, sobre jogo, né, sobre os aliados, sobre o que falaram dele lá dentro, a Larissa viu, encheu o Sácha de plaquinha e aí, pronto, a galera caiu em cima dele, inclusive a Camila, que era uma aliada do Sácha, porque a Larissa detonou o Sácha e a Camila resolveu tomar as dores, e aí por isso que eles tiveram essa conversa. Bom, outra tretinha que teve, gente, foi entre Camila, Júlia, Flora e Gisele, é o grupinho, é amizade, né? É, amizade é tudo, é se dar sem esperar, nada em troca dessa união, quero dois milhões na minha conta, né? É dois milhões que vale essa junção delas, porque amigas, vou te falar, né, que Deus te livre, tá, de uma amizade dessa. Eu abençoo, ó, que Deus te livre de uma amizade dessa. Camila, Júlia, Flora e Gisele estavam falando do Sácha, estavam fazendo uma fofoquinha, coisa que a gente gosta, né? Só que daí, olha o que aconteceu, ele entrou no quarto, xiii, bem na hora, vamos ver como foi esse momento, pode fodar. É engraçado, né? Ele veio tirar satisfação comigo, Gisele. E ele falou que eu defendi você, não defendi ele, tá cheio de machista. É. Porque o Yuri ouviu a gente conversando na piscina, que eu falei, é, agora ele perdeu a moeda de falar do Zé. Aham. E eu reforcei ainda, falei, realmente. Calma aí, rapidinho. Eu tava conversando com elas na piscina, elas dentro, eu com o pé sentadinho, eu falei, é, agora o Sácha perdeu a razão de falar do Zé. Porque aí gritou com a Gisele, apontou pra ela, perdeu a razão. E me chamou de escrota e agora falou, você é escrota mesmo. O Yuri ouviu, levou pro Sácha, aí ele veio tirar satisfação comigo, falando que eu tô falando dele por trás, que eu fico taxonês de machista, no voto da Larissa eu taxei de machista, aí ó, e de machista. E aí, ó, aí entrou na questão da Flora e ninguém terminou de resolver nada. Na hora que eu tô sentada ali, que a Gisele vem gritando pra mim, gritando pra caramba, ninguém fala nada. Mas aí, quando o senhor levanta a voz... Sácha, mas você sabe se eu falei com a Gisele? Eu tenho que falar pra você que eu briguei com a Gisele. Se você tiver que falar alguma coisa... Tô falando do que ela fez comigo hoje ali no sofá. E se vocês não observam, não me comentam. Se você virou pra ela e distorceu falando que eu coloquei a culpa nela, eu não coloquei a culpa nela, não. Você, em vez de você falar assim, eu coloquei a culpa nela. Eu coloquei, mas é porque a Júlia, é porque a Júlia... Eu falei tudo e falei pra ela, ela sabe muito bem. Fala pra mim. Eu já te falei. Não, mas você saiu falando de mim lá fora. A mesma coisa que eu te falei. Tá, mas não tem que falar de mim por trás. Fala de mim pra mim. Você não fala de mim por trás, não. Tudo que eu falei de você, eu falo pra você, Sacha. Tá maluco? Eu tava aqui deitado ontem, vocês cochichando pra caralho. Eu não tava cochichando não, Sacha. E tudo que eu falei ontem aqui, cochichando... A mesma coisa que eu... Você já tinha ouvido. Agora, a mesma coisa que eu... Você já tinha ouvido. Agora, você quer entrar em questão que tudo não tem nada a ver. Eu ouvi você falando assim, não, porque eu acho que eu preciso me posicionar em relação a fala dele capacitista, sim, porque eu vou me posicionar, sim. Eu falei isso? Eu ouvi você falando exatamente isso. Elas estavam fofocando sobre o Sacha, porque assim, gente, Verdade seja dita, tá? A Gisele, ela adora, ela xinga a pessoa até a quinta geração. Mas ela não pode ouvir nada. A pessoa, ela tem que ouvir todos os absurdos assim, ó. Parada. Tem que ter sangue de barata. Se alguém faz um... Ah! Machista! Escroto! Ha, 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 ha! Foi assim desde o início. Quando o Zé Love discutiu com a Suelen. Zé Love, machista, escroto, tóxico, não sei o que, não sei o que. Aí, gente, os homens, inclusive o Sacha, tá? Galera aí que torce pra ele. Vocês viram ele militando aí pra... Durante votação, chamando o Zé... O Zé Love de escroto, porque, né, gritava com mulher. Gente, ele só não gritou com mulher porque ele não tinha se estressado ainda com uma. Se estressou, pum, pronto, gritou. E aí? E agora, como é que xinga o outro de escroto disso daqui? Porque é uma discussão. Isso não tem a ver com gênero. Tem a ver com a treta. O Fernando e aquela outra, Luana, não estavam brigando? Não estavam discutindo? Ora, o Fernando é machista porque estava discutindo? Não, gente. Ele estava discutindo com uma pessoa, não com gênero. Agora, e ser mulher não dá o direito de você ir lá esculachar o outro e achar que o outro tem que ficar de boca calada. Até porque ali dentro é um jogo. Se fosse uma situação aqui fora, bom, aconteceu uma situação na vida real que o fulano brigou com o Beltrano. Poxa, se a gente ver um cara partindo pra cima de uma mulher, vai causar aquele espanto e tal. Mas até dependendo do motivo da discussão, o cara vai revidar, a mulher vai revidar. É uma discussão entre pessoas. Não é uma discussão entre gênero. Agora, muito me impressiona, a pessoa xinga de tudo, chama o cara de agressor, diz que aqui fora ele deve fazer pem, pem, pem na mulherada. Deve bater em mulher. E aí o cara, ele não pode se defender. Pô, ele chamar ela de escrota, desculpa, mas não fere nem a carreira dela, né? Pela atitude que ela está tendo ali dentro, pelos xingamentos. Não estou aqui pra medir qual xingamento é melhor, é pior e tal. Só que assim, não dá pra militar em cima disso, entendeu? Se você foi pra briga, aguenta o rojão. Se você falou o que quis, você vai ter que ouvir também alguma coisa que você não vai querer ouvir. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Agora, pra bater de frente, pra acusar sem provas, isso que é uma advogada. Doutora Gisele, bateu no peito. Porque Dom Pedro disse que somos doutores por excelência. Pois então, doutora Gisele, acusando sem provas, prato cheio aí pra ADM, né? Da galera, inclusive, entrar com processo. Fernando pode entrar com processo de calúnia, porque ninguém viu o tal de pentelho na comida, só ela. O Sasha pode entrar aí também, porque acusou ele de bater, supostamente bater em mulheres aqui fora. A troco de quê, gente? Porque ele discutiu com ela e esticou o braço, fez isso aqui. Ou seja, a pessoa tem que discutir de braço cruzado também, porque não pode abrir os braços, porque senão a pessoa se sente mais ofendida ainda e acha que vai ser agredida. Então, eu acho que tá muito, sabe, mimimi, 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 mimimi. Aí, quando bateu, a gente começou essa live como? Vocês lembram como a gente começou essa live? Com a treta do leite condensado. Tava a treta aí entre a Luana e o Fernando. A Luana, que é amiga da Gisele, ela não foi capaz de defender a menina. Menina não, mulher, né? Não foi capaz de defender ela e dizer assim, Ô, Fernando, deixa eu te falar, a treta é comigo. Eu que peguei as latas de leite condensado. Fui eu e a Júlia. Isso é ser adulto, gente. Assumir o B.O. Ficou calada discutindo com o Sasha depois, quando ela foi desmascarada pelo Sasha, tirando dela da reta, ainda chamando ele de agressor e supondo que ele agredia mulheres aqui fora. Tchau. Tchau.